E nossa, atendo desse jeito, só pode ser o senhor barriga que veio me... Comigo! Entre no quarto e não saia pra nada, vai, 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 entra logo aí no quarto! Aí, senhor barriga... Nossa! E nossa, atendo desse jeito, só pode ser o senhor barriga que veio me... Comigo! Entre no quarto e não saia pra nada, vai, 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 entra logo aí no quarto! Aí, senhor barriga... Nossa! Nossa! Atendo desse jeito, só pode ser o senhor barriga que veio me... Comigo! Entre no quarto e não saia pra nada, vai, 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 entra logo aí no quarto! Aí, senhor barriga... Nossa! Nossa! Tchau.